Música Hoje a Uber trouxe até vocês a vitrine da Uber As vitrines de vocês são muito comentadas porque são muito lindas, não é? É verdade, Carlinhos Pois é, e a gente resolveu trazer a vitrine para dentro da loja Para mostrar para vocês todas as inspirações de looks Vamos começar por isso aqui Vamos A vitrine toda em mostarda, em tons de mostarda E vinho que está bem na moda, né, Carlinhos? Não, olha que proposta linda essa aqui Com esse blazer aqui, todo o meu prêmio cortado a laser, não é? Bem levinho Bem levinho, não é? Uma camisa jeans, porque para algumas pessoas você vai achar a mistura muito inusitada, né? Eu acho lindo Eu também acho E o jeans quebra um pouco os dois Foi essa a nossa ideia E o bom desse material, tanto desse quanto da calça, é que ele é bem encorpadinho E ele deixa a gente, até com a postura mais bonita, não é? Sim, o caimento é bom, né? É, é verdade Nossa segunda produção de vitrine é esse básico, que não é tão básico, porque ele tem recortes Sim, ou sim, recorte aqui, né, Carlinhos? Adorei E é um suede com elastano, bastante elastano Então, modela o corpo, mas não marca, porque o suede é mais profissional E uma cor forte, de personalidade, não é? Exatamente Que tu consegue jogar com o casaco príncipe de Gales, acho que ia ficar lindo, né? Lindo E que agora tá bem alta, mas é um clássico, né, Carlinhos? Não tem como não usar Isso aqui é uma pressa eterna Exatamente Gente, aqui a gente botou uma camisetinha, tá? Que tem a manga morcego, ó E uma calça jeans Essa calça veste também, Carlinhos Dá pra perceber Ela parece uma malha, o jeans, sabe? Não, e ela tem uma cintura bem no lugar, que isso é bom Bem confortável E daí pra dar a mão Pra ver como muda o look É uma blusinha com uma calça Essa manta e o colar Sabe que eu gosto muito, assim, de apostar nesse tipo de acessório pro inverno Porque aqui em Porto Alegre a gente não tem mais tanto inverno pesado Tu compra um blusão, um casacão, tu acaba não usando É verdade E fica livre também, né? Investe nessas peças Isso aqui, essa camisa aqui, eu me apaixonei Tu viu quantas cores tu tem pra combinar com ela? Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Os detalhes da manga, ó, Carlinhos É linda, né? E que essa pantacor? Tem um tom de verde também maravilhoso Que eu vi, que eu achei linda O verde garrafa, não é? E aí aqui a gente vai terminar com os conjuntos Esse é um jersey Ó, também tem um detalhe na manga Aqui pra quebrar, ó Eu aprendi com a Sandra Tese que a gente chama isso de liganete agora Ah, tá botou a liganete Nossa, tem pra jersey Não, e olha aquele outro conjunto Se não é pra gente sair gritando por aí Olha aqui Olha aqui Olha o que é o colar dele Olha aqui Ele fica blusado E a calça, ela é na mesma estampa Nas mesmas cores Só que é o negativo e positivo Isso E elas tem um Olha aqui, gente Elas tem uma bermudinha Até um pedaço, Carlinhos Pra não marcar nada, sabe? Fica bem confortável Que é aquela parte que a gente não gosta que apareça Isso Isso é vendido como conjunto Ou pode ser separado? Pode ser separado também Mas eu acho legal levar Porque tu tem a solução, né? Olha isso, não é maravilhoso Essa é só uma amostrinha do que a Uber recebeu de inverno As gurias estão com uma coleção maravilhosa de outono e inverno E o que eu acho legal, assim, ó É que é aquela roupa usável Que tu aproveita, além, sem falar na qualidade, é óbvio Mas não é aquela roupa que tu vai usar uma vez só Tu vai usar muito E vai usar ela muito em meia estação também Que isso é importante Até porque respeitando uma pincelada da moda e tal Não é nada modinha, sabe? Nada É uma tendência aqui Mas a característica de vocês é essa, né, Ali? É uma roupa durável Aquela roupa, assim, ó Que a gente tem por muito tempo no closet E ela fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Isso que é bacana, gente É a gente fazer investimentos com roupa Porque a modinha, ela passa A modinha tu enjoa, né? E daí tu fica com aquele monte de coisa Que no outro ano já não É, é isso aí E que daí a gente pensa Ah, vou vender num brechó Mas o brechó vai te pagar 10 reais É verdade E vender por um monte E vender por um monte A Uber, então, como eu falei Fica aqui do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Nós queremos você aqui